Os conselheiros que compõem a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgaram na tarde desta quinta-feira quatro de junho quarenta e quatro processos. A sessão foi realizada por videoconferência presidida pelo conselheiro Nilo Rezende participaram o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Irani Júnior e Flávio Luna e o procurador Regis Gonçalves Leite. Dentre os processos em pauta, foram julgados vinte e cinco referentes a aposentadorias e pensões e também pela regularidade dos balancetes do segundo semestre de dois mil e dezenove de municípios como Águas Lindas, Minasul, Morragudo, entre outros. A lista completa você confere no site do Tribunal. Acompanhe o TCM no YouTube e nas nossas redes sociais. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.